Há algumas semanas, o de Sola 10 fez uma edição especial com grandes momentos da TV brasileira. Vídeos históricos, está aqui no nosso canal, você pode assistir. Mas hoje, vai ser mais específico, grandes momentos da TV esportiva, das transmissões esportivas, dos programas esportivos. Com um parêntese, não envolve TNT barra esporte interativo. Mas por que a gente não quer rir da própria cara? Não, é porque a gente tem tanta barbaridade que a gente vai fazer um só nosso. E não tem ninguém que pode falar de um jeito mais escuro da gente do que nós mesmos. Exatamente. E vai ter, nesse da TVT, vai ter coisa. Vídeos que vocês conhecem, vocês já viram. Mas vão ter histórias que vocês não conhecem de bastidores que vão ser bizarro. Então a gente vai fazer, a gente vai falar do nosso próprio quintal. Será um documento histórico. Mas em um programa específico. Mas enquanto a gente não ri da gente, a gente ri da cara dos outros, que é muito bom. Roda a vinheta, por favor. Primeiro de tudo, um agradecimento. Foram mais de 150 sugestões de vídeos para o programa de hoje. Foi difícil fazer a filtragem disso aí. E dito isso, a TV Esportiva Brasileira está sacanagem. É, é isso que eu acho. E dito isso, vocês são desocupados pra cacete também. Vamos capinar um terreno, né? 150 vídeos diferentes foram sugeridos. Barbaridades. Olha isso. Poderia fazer um segundo programa. Vai ter. Poderia fazer um segundo. Dá pra fazer um segundo tempo, dá. E é bom frisar que também, que a gente foi ao ar já. Vai ter maiores comidas do mundo. E nós estamos gravando no mesmo dia. Então, assim, estamos gravando isso aqui pra vocês. Foi semana passada, pra gente tem 15 minutos. Exatamente. Então, pode ser que no meio aqui, depois de rir do Batista desmaiando, pode ser que a gente também vai desmaiar. Exatamente. Porque eu já alimento o próximo programa. Pode ser que o raciocínio fique um pouco lento, um pouco prejudicado. Que eu devolva metade disso aqui. Bom, um dos piores pesadelos pra quem trabalha em cabine de transmissão em estádio é calor. É, então, eu nunca trabalhei... Pô, desespero. É desespero. E é comum. É comum, porque em estádios antigos, às vezes, não tem essa infraestrutura de ar-condicionado e tal. Vamos lá, de quantos jogos você faz? Ah, hoje, com a realidade das arenas, isso diminuiu bem. Mas no Polistão, por exemplo, você teve Itu... Então, nos estaduais, você ainda encontra muito isso. Ribeirão Preto, estive lá esse ano. É, falando de jogos que a gente fez esse ano e a gente estava junto. Ribeirão Preto, Canindé, Itu... É... Que é outro lugar muito quente. Mirassol. Vila Belmiro. São Bernardo. Vila Belmiro. São Bernardo não tem ar-condicionado. Vila Belmiro. Não tem ar-condicionado. Vila Belmiro não tem. E com o adicional, a transmissão de TV, quando o jogo é à noite, ela precisa de iluminação na cabine. Então, é um puta calor, às vezes, no estadual de janeiro, fevereiro, uma luz, pá, em cima de você e você está ali sofrendo. Por exemplo, na nossa realidade... Esse aí, o primeiro do Batista, é estadual. Isso. É o calor absurdo. Não tem o adicional da luz, mas tem calor. Enquanto a gente fez muito Copa do Nordeste, a gente pegava Arena Itaipava-Fonte Nova. Show de bola. Ar-condicionado lá no talo. Os melhores melhores. Arena Castelão, a gente pedia para diminuir o ar-condicionado na Arena Castelão. Agora, tu fazia jogo em estádio... Menor, né? Interior. É difícil. E aí, você fala, bota um ventilador, mas o ventilador atrapalha o som, atrapalha... E o vento que vem é tão quente, às vezes, do ventilador, que também não resolve nada. E aí, o nosso grande Batista foi vítima das altas temperaturas e ele estava... Pó, roda! Pó, roda! E o Batista estaremos na transmissão do canal TFC. O jogo começa às 5 da tarde aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre e já há um acerto. O Batista sentiu-se mal imediatamente, e certamente é com o calor, fique tranquilo, vai ser atendido imediatamente, água no pescoço, vai ficar tudo legal com o Batista. Só se sentiu mal porque o calor estava muito forte. É porque já tem aquele pessoal todo de ambulância que já fica no estádio, os clubes também acabam disponibilizando também. Uma banal, o Batista legal, a aguinha, e ele já vem de novo na boca, tudo certinho. E vai apagando. Coitado do Batista, certeza. Assim, o olhinho dá uma viada e ele dá uma... O que me pega é o corte, aí corta, esse da direita, ele está no... Quem está falando é o Maurício Saraje. Maurício Saraje, grande Maurício Saraje. Mas ele foi muito rápido, mano. Muito. De falar, de dizer que ele está bem, também criando uma fake news, porque ele não sabia se o Batista estava bem. Ele só falava, não, está bem, vai se recuperar. Mas o outro, olha para a cara do lado. É mais fé do que informação. O do lado está assim, de boca aberta. O Batista jogava bem? Jogava um bom volante. Ele chegava no ataque para cabecear, não, né? Não, não. Porque atestava que ele dava a prancheta do cara. É de um excelente. Cara, eu nem reparei. Ele pega a prancheta? Pô, é o Jardel, pô. Du! Caralho, monstro! Coitado, cara. E aí, gente, o PJ nos brindou com a informação que eu também não sabia. É, isso daí é... Pô, isso vai elevar a nota, cara. Piseudo, quer falar no... Fala aí, Piseudo. Por favor. Ah, ele falou que está com um barulho lá onde ele está e vai ficar ruim para a gente ouvir. Que existe uma expressão por conta desse vídeo chamada calor de derrubar a baixeira. Pô, é inacreditável. Eu nunca ouvi. Eu não sabia. Aí eu vou para merda. Mas vamos falar. Aí eu vou para merda. Eu nunca ouvi. Não sei se é verdade. Calor de derrubar a baixeira. Pode ser fake news também. Mas estou tomando para mim. Para mim é. O Sul falou assim. Para mim é isso. Já foi. Não é possível. Se a versão... Calor de derrubar... Não, não é possível. Eu conheço uma expressão do Sul que é o frio de ranguear Cusco. Mas calor de derrubar a Batista eu nunca ouvi. Aprendi com o Henrique Marques essa. Pô, é inacreditável. É que se isso é mentira. É, eu vou ficar com a mentira. Eu escolhi acreditar. Não pesquisa, cara. Não pesquisa. É lá não pesquisar? Eu não quero mais saber. A galera que está assistindo vai dizer no comentário se é verdade ou não que tem a expressão calor de... Não, ninguém precisa botar no comentário não que eu não vou ler. Mesmo que seja mentira eu não vou ler. Caralho, eu vou ficar com a merda. Agora eu vou ficar com a merda. Calor. De derrubar o Batista. Cara, assim... É como se você derrubar muro. É o Batista. Eu como sou um inimigo fidagal do calor, principalmente em cabine de estádio, eu presto minha solidariedade e o Batista, que porra, cara. Caralho. O fato dele estar bem, ele só está aqui porque ele está bem. É desesperador. Ele só está aqui nesse momento e está bem. Se tivesse no diálogo, a gente não faz traninho de jeito nenhum. Desesperador. Olha só. Traninho é oito, tá? Esse foi o primeiro grande esmaior. Ele dá uma viradinha de olho. Não, então. A primeira, a primeira, tu viu que já estava dando merda. Está respirando fundo, pô. No início do vídeo, ele dá o... Ele já está sofrendo, pô. É pior que a respirada da hortência para bater lance livre. Porra, ele já está sofrendo. É pela hora da morte. Ele já está pela hora da morte ali. No detalhe de cinco minutos, tá? É. Nos cinco minutos. Ele já está aqui, ó. Tentando. Se eu não me engano, na seara de comentaristas e narradores, ele foi o percussor do desmaior. Acho que foi. E ficou tudo bem depois com o Batista, por isso que a gente colocou esse vídeo. Tipo o da Ana Maria Braga do carro lá que atropela. Porque se tivesse resultado em alguma tragédia, obviamente que a gente não faria nada disso. Então, mas é que tem um desmaio que vem pela frente aí que ele tem nuances. Cara, ímpares, que é o do PVC. Tá, tá. Chegaremos lá. Esse é oito mesmo? Eu acho que tem outro que é mais do do PVC. Esse é oito. Esse é oito. Tá bom. Tá bom. Bananão? Roda aí o Bananão. São onze e meia, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um Bananão. Ele é cheio da coisa pior. Ô, mano. Olha que eu vi um negócio aqui. É que não tem como, cara. Se largar o Caio Ribeiro no de sola 10... Já é onze e meia, irmão. Já é onze e meia. Atenção. Ele só usou essa expressão porque já era onze e meia. Uma expressão fortíssima. Se não fosse onze e meia, o que ele ia dizer? Se largar o Caio Ribeiro no de sola 10, ele ia entrar em choque. No programa passado, a gente tava se xingando. Vai se fuder. Não sei o que. Caralho. Aí taca coisa um no outro. Caralho. Já. Ele deve dizer que é um programa tóxico. Caralho. Eu acho que num jogo do Zico, eu acho que ele tava lá, alguma coisa, a gente foi entrevistar ele, alguma coisa assim. E aí ele disse em off, tipo assim, ah, vocês são os Caio do de sola. E aí o Caio é, os caras dos palavrões. Sem xingando, eu tô nem aí. O Caio. O Caio é. Não, mas ele foi de mim. Isso é a cara do Caio. Não, gente, foi assim. E foi de mim, ah, vocês são os Caio. Poxa, legal, jovem. O Caio tá em outra prática. E lógico, todo mundo já tinha a visão que o Caio era isso. Era essa pessoa super educada, que não falava a palavra. O cara fininho. Mas ele conseguiu entregar pra gente cinco segundos que definem ele. E logo depois, eu acho que o Galvão fala, pô, pensei que você ia falar. Não, todo mundo ali. É ação de... Acho que é o Izequio. Todo mundo fica ali, pô. O Izequio tava preparado, você ia dizer, ele mandou um banana. Banana, não. Só que, pô, não tem como. A nível de risada. É. Que eu acho que vou repetir o que eu falei lá no outro programa dos maiores vídeos. Pra ser um momentaço. Ele é grande, mas tem que dar risada. Tem que ser eternizado, né? Aquele negócio que, pô, tem que... Eu acho que é menor do que o Batista. O Batista é... É menor, bem menor. Eu colocarei no cinco. Eu acho que é uma nota cinco. Eu colocarei numa nota três, quatro. Pode ser. Tá bom, três. Três, três. Porque eu acho que também tem o fator... O Caio pensou, ele pensou nisso. Tipo assim, eu vou falar uma palavra meio... Respirou fundo. Preparou a audiência para esse momento. Eu acho que foi até uma piada dele. Tipo assim, eu vou fingir que eu vou ouvir falar caralho. Será? Não sei. Eu acho que teve essa inteligência? Eu acho que não. Eu acho que pro Caio... Pro Caio chamar alguém de bananão já é ofensivo pra... Olha a cara dele, quando ele fala... Que ali ele tá tirando... Eu acho que o que você ia falar... O que você ia falar? Canalha! Ele tá falando bananão. Ele tá enchendo a boca. Eu acho que ele desarma todo mundo, cara. Olha a reação dele. Eu acho que não. Ele fala assim, já são onze e meio, eu posso falar. Ele é um bananão. Aí todo mundo vem. E ele não entende o porquê das pessoas que estão fazendo... Eu acho que isso faz parte do ato dele. Eu acho que isso faz parte da personalidade dele. Então é Leonardo DiCaprio pra ele. Ele tem que ganhar o Oscar. É o Oscar, pô. Ele tem que ganhar o Oscar. Larga a estatueta na mão dele, pô. Caralho. Não, é a personalidade dele. Esse você... Esse você passa nada. O Cazão e a Matemática. Qual a chance de perder a taça? Oito. Oito de perder? Não, não. Ao contrário. Quatro de perder. Oito pra ganhar. Quatro de... Não, de zero a dez. De zero a dez pra perder? É. É cinco, quatro, cinco. Não tá difícil de perder, não. É. Você acha que eu coloquei 50% então de chance de perder esse... Um pouquinho... Hã? Um pouquinho de mais de 50 pra ganhar. Ah. Um pouco menos pra perder. Mas ele está muito próximo a essa diferença. Hã? 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 O que o Fábio aí tá com óculos escuros gigantescos e já dá um a zero, né? Não, e ele parece que já dá um a zero a partir desse momento. Quer dizer, ele tá com óculos escuros desse... Uma da tarde. Uma da tarde. Já começa aí. E aí ele parece uma abelha, porque no fundo parece uma combéia. Ele tá com quem eu e eu, eu sei, igualzinho, mano. Caralho. É igualzinho. E no fundo o Rock Zé. É, pô. É, pô. É uma vez, mano. Moleque, sem sacanagem. Sem palavras, por isso aí. É, é muito pô. Salve a vida, ele se afogando. Aí o Ivan Moret tentando tacar um bote salve a vida. Ele não quer. Eu consigo nadar, irmão. Ele fala... Eu não preciso. E a gente já começou a associar, né? Tipo assim, que nem a gente fala. Fala uma palavra sobre o Caio Ribeiro. Você vai lembrar a Bara não. O... O Casagrande é ruim de matemática. Tá ligado? Ele virou um meme. O cara que não sabe fazer conta. É, tu erra uma conta fácil lá na pessoa e fala... Valeu, Casagrande. Valeu, Casagrande. Valeu, Casão. Aqui na redação da TNT, toda vez que alguém fala oito, automaticamente alguém ao redor fala oito. Oito. E já virou, mano. Já deu a palavra. Virou oitinha. Viu alguma coisa. Virou o vinheta. Virou o vinheta. É que a gente é do Rio, né? Pra ganhar? Pra eles, esse oito do Casão foi muito maior do que pra gente. Exatamente. É, porque isso foi no Globo Esporte São Paulo. São Paulo. Nem todo o Brasil viu ao vivo isso. Depois é que é na parte. Depois é a internet, né? Pra ganhar? É pra ganhar? Nota! E ele se perde na conta. É oito pra ganhar. Aí depois vai parar em quatro, vai pra cinco, um pouquinho mais de cinco. Porra, ele se perdeu. Em dado momento ele fala, quatro pra perder. Não tá difícil de perder. E oito pra ganhar uma coisa doze. Não tá difícil de perder, não. Aí ele fala, não tá difícil de perder. Ele começou com oito, cara. Oito. É, ele não tava numa boa manhã. Eu acho que esse é maior do que o Batista desmaiando. É, é maior. Por isso que o Batista é menor. É nota nove. Porque, então, põe ele na oito e joga o Batista pra sete. Por isso que eu acho que o Batista é menor. Tem muito vídeo foda, você vê. Tomara que o Casagrande não cuide das finanças dele dessa forma. Chega. Tomara que... Casão, você tá falido. Ué. Tá muito. Tem oito milhões. Esse na sequência eu não vou conseguir ver. Eu tinha o Casagrande. 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 Kleber Machado está entre nós. E a cabeçada roda. Não soube lidar com o excesso de faltas. Muitas vezes violenta. Esse é o suco. Esse tá claro o que foi. Cara, o que que é isso, cara? Esse tá claro. Ele dá uma cabeçada no Caio, cara. Esse tá claro o que foi. Olha isso, olha isso. Do nada. Isso aí é provavelmente... Eu não lembro... Ele olha o retorno logo depois, tá? Isso aí provavelmente é uma entrada no... Sei lá, no Jornal Nacional. O que que é isso, cara? Tinha um tempo muito curto porque as entradas... Você tem que fazer um talo ali ou uma entrada no intervalo da novela antes do jogo. Tem que ser no intervalo do jogo. E aí você tinha um tempo curto e aí o Kleber tava sinalizando pro cara, tipo assim, encerra, conclui. Só que... Posso falar? Moleque, mas a cabeçada... Eu sei os bastidores desse dia aí. O Kleber Machado já deu uma entrevista, o Kleber Machado. E ele fala que quando ficava passando os lances no retorno, ele involuntariamente... Até quando ele narrando, tipo assim, se o cara vai fazer um gol, ele faz assim. Entendeu? Ah, tá. E tava passando, e tava passando... Não, você tá me dando. É sério. Eu acho que é mais fatível. Eu também acho. É, pra mim é muito mais fatível ele dar um toque pro cara em cena. Não, mas ele falou isso. Ele falou, não. Ele falou. Ah, ele falou? Ah, então... Porra, então o Kleber tem um títico. É, tipo assim, títico gol por isso que é muito foda. Não, mas não tem um lance. Se eu não me engano, que é no Brasil e acho que Estados Unidos, que o Luiz Fabiano faz um gol. Aí o técnico, que eu não sei se é o Dunga, ele faz assim também. Ah, isso acontece toda hora. Então, exatamente. O Tite faz isso. É, então. Foi mais ou menos isso. Mas ele não tava narrando na hora. É, então. Mas a gente tava passando ali um... Então, se ele tivesse sentado de rolê com o Kleber Machado assistindo o jogo, a qualquer momento ele... E eu acho que ele não sabe que ele tá sendo filmado, porque assim que ele faz a cabeçada, ele olha pro cantinho pra ver se tá o retorno, se ele tá aparecendo lá. Talvez ele deve estar achando que tava coberto pela imagem. Ele não tá vendo o retorno. Eu não imagino a imagem da imagem. Ele devia estar sendo o PG, que a gente chama de PGM, né? E sabendo isso, cara, que ele de fato deu uma cabeçada... Pô, agora é assustador. Pô, esse vídeo é absurdo, cara. Não tem conta. Agora eu tô assustado. E o Kleber, que era o centroavante da Globo na Copa Sérgio, né? Então, ele é um bom centroavante. Copa Sérgio. Copa Sérgio. Copa Sérgio, é. Copa Sérgio. Notas, notas. Eu tô assustado. É porque esse eu acho que não é muito conhecido. Não, não. Eu acho engraçado. É engraçado, mas não é tanto igual aos outros. Por isso que eu tô aqui. Não tinha visto até hoje. Por isso que eu tô aqui fazendo essa aula. Ah, coloca no 2, então. Não, 2 não, pô. Eu acho que é um... Ele é mais engraçado que o Caio, eu acho. Então, inverte 3, 2 ou bota o... Pode ser, pode ser, pode ser. A fama também tem que repercutir. Mas é porque o Caio tem uma parada de... 4, 4, 4. A do Caio foi muito... 4. Tá bom, tá bom. Tá bom, 4. Talvez a gente o mude depois. Pode ser, pode ser. Cara, esse é muito forte. Cara, esse aí é... Da massa. Esse é barbaridade. Da massa. Caralho. Roda aí, roda aí. Roda aí, cara. Campeonato nosso aportiguar é na band. E craque na band só tem o da massa. Que é isso, hein? Que intimidade é essa? Da massa. Cara, a gente não percebe, mas é uma alfinetada do Neto. É isso. É, porque craque na band só tem o da massa. Nós vimos. Exatamente, cara. Que intimidade é essa, papai? É muita nuance, né? É muita nuance. Ele está vendendo o campeonato que vai começar. Campeonato fortiguar é só na band. Aí, alfineta o Neto. Tem o que isso, papai? Que intimidade é essa, papai? E quando ele cai, e quando ele cai, tem uma vinheta no fundo. Da massa é muito foda, cara. É muito foda. Vocês não ouviram? Qual o nome dele? Não ouviram? Fio, Fio. Da massa. Qual o nome dele? É o melhor estilo Rádio Gol. Se eu não me engano, é não sei o que lá. Da Masseno. Como é que é, ô, Pseudo? E tem o da... Da Massena. É, exatamente. Tem o da massa de da massa, de da Masseno e da Massa. Porra, genial. É gênio. Gênio. E a gênera, ele parece um... Um tolete caído. Olha como ele cai. Sem reflexo nenhum de... Olha como ele cai. Ele cai parado. Ele vai caindo pra trás em delay, que ele vai dando... Parece um pouco de desenho animado. Ele toma um choque de taser. É muito... Ele toma um choque de taser e cai. Cara, é muito legal. Volta aí. Não tem condição, não. O Batista vai cair. De novo. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Ele só pode rodar uma vez. Ah, não dá? Não dá, não dá. Não dá, não dá. Ah, tá. Porra, da Massinha é fantástico. Pô, da Massinha... Pô, é nove, pô. Da Massa é muito... Eu acho que ele pode ser oito. Eu acho que ele não é tão... Eu cairia o Batista e botaria ele na nota sete. Ah, boa. Concordo. Concordo. Pode fazer. Eu concordo. Mas o Batista cair de novo foi de novo. Eu concordo. Eu concordo. Pela terceira vez... Ele vai cair. Batista pro sete... Bahia desmaiou. Batista pro seis e ele na sete. Da Massa dá sete. Eu fecho. Pronto. Esse aí foi uma... O próximo é uma pistolada, né? É. Do nada a coisa vai de zero a cem. Roda aí. Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Eu quero dizer pra você, o Marcelo e os telespectadores... Claro, vocês não tem nada com isso. Mas... Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra. Porque... Eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse. Todo mundo fala, todo mundo fala. E eu não posso comentar nada. Não posso comentar nada. Olha a cara do maluco. Eu queria dar o meu ponto de vista a respeito da fala do Pipoca. A respeito da fala do Mário Silva. A respeito da fala daquela moça. Ia ficar louco também. E do secretário de esporte. E não posso falar. Não posso falar. Porque você... Além de vocês ficarem falando toda a vida... É matéria uma atrás da outra. E matéria repetida. E enfim... Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio disso aqui. Se tiver que vir pra quê? Pra ficar aqui e não poder comentar... Quando chegar no momento de comentar, ele diz assim... É... Tem um segundo. Tem um minuto pra falar. Eu não preciso de um minuto pra falar, pô. E a propaganda lá atrás. Cara, é basicamente o que esse rapaz fez. O José Carlos Lipe. O José Carlos Lipe. O que ele fez é o que o VS tem vontade de fazer. Todo o melhor da Liga. Todo o melhor da Liga. Que ele tem 10 segundos pra falar sobre qualquer coisa. Não é não? Todo o melhor da Liga acontece isso. É ele aqui com a coordenação do ponto falando. Curtinho, curtinho. Ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Mas o SR, que é um gentleman, não passou perto de fazer isso ainda. Já passou, já passou. Este programa está uma porra. Este programa está uma porra. Eu conheço gente que, por problema técnico, falaria isso várias vezes. Ah, vai. Este programa está uma porra. Várias vezes. Conheço também. Tem uns amigos aí. E a cara do outro. Não sabendo o que faz. Amigo, choque. Enchoque. Tem duas coisas muito fortes nesse vídeo. Que é a cara do apresentador de merda. E ele também faz parte. Ele toma uns porros, né? Vocês ficam falando aí o tempo inteiro. Caralho, eu não posso falar do Pipoca. A fala do Pipoca. Pô, ele queria analisar quatro falas também, porra. Sendo que uma das falas é daquela moça lá. Que ele não sabe o que é. Mas quer avaliar. Quer analisar a fala. E o mais foda, quando foi para a câmera aberta, que o DTV foi foda de botar a câmera aberta. Porque ele poderia ter deixado fechado no camarada, ele deixou aberto para a gente ver a reação. Cara, patrocínio pra caralho. Passando lá. O Nopar, não sei o que. Pô, muito foda. Saudoso, José Carlos Límpio. Isso eu gosto muito, mano. Merece que nota. Isso eu gosto muito, cara. Cara, eu acho que pra mim podia estar alinhado com o da massa ali, pra mim. Eu acho muito engraçado. Eu acho. E esse programa tá uma porra, virou uma frase também. É, é. É muito bom. É muito bom. Que inclusive é falado aqui em vários momentos. Esse programa. Agora é o comentarista que se empolgou. Ah, esse é bom. Ah, esse é bom. É o comentarista. Esse é bom. Esse é bom. Meu Deus do céu, roda aí. Ué, Elton. O crack da partida pra você até o momento, o que tá sendo aí? Boa pergunta, hein? Rapaz, eu daria pra defesa inteira do União Fazendinha. Tem como? É, rapaz, eu sabia que tu era nervoso. Eu sabia que... O Elton é repórter, rapaz, não é mais não. O Elton é mal, eu vou pegar geral. Eu sabia que tu era nervoso. Nosso Elton. Cara, o que me pega é que o verbo dar não é conjugado na pergunta. Ele fala assim, quem você escolhe como crack, ponto, parágrafo, eu daria pra defesa inteira. Não, tem como? Do União Fazendinha. Tem como? Se pergunta no final, tem como? E não é só o zagueiro, não. É lateral, é goleiro, é a defesa inteira do União Fazendinha. Cara, é muito foda, porque também é tudo muito bom, né? Porque um é o time, é a União Fazendinha. Cara, isso é muito foda. E o narrador, ele é gênio, né? Ele espera um segundinho, espera três segundinhos. É que ele tava fazendo, não espera. Ele tava pra merda. E ele tentou ser menos merda. Ele já abre no riso. Ele abre o microfone e só riso. Eu não sabia que tu era nevo. O narrador, meu irmão. Ele ainda manda depois, o pega um, pega geral, né? Ele ainda manda essa depois. Só é mal, hein? Cara, esse é muito foda. Ah, notas, notas. Pô, não tem como, esse programa vai ser impossível fazer. Pô, ele podia ficar no novezinho. Eu acho que isso é nove, meu irmão. Ah, conversa no nove, depois a gente vê, cara. É, depois a gente vê. Esse, cara. Pô, esse aí, esse aí. Esse é muito foda. Fernandinha Gentil. Vai, Fernanda, vai, vai, vai. Ele coordena o projeto que leva os deficientes visualizados para assistir os jogos da Copa do Mundo. Muito obrigada pela sua participação. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Ela tá uma alongada. Não, e a volta? Ela faz a primeira, aí ela vê que não foi, ela dá uma alongada. Parecia o senhor Elástico, ela dá uma alongada, aí ela vê que não vai ter resposta, e ela dá uma recolhida assim. Não, não, ela faz um assim, aí ela faz um. Moleque, esse é muito foda. Isso é a Olimpíada, amigo. Isso é a Olimpíada do Hits 2016. Nota, nota. Isso é absurdo. Não, é 16? Eu acho que não é 16, não. É 16, pô. É 16? É Centro Olímpico da Barra. É Centro Olímpico da Barra. Eu acho que tem que segurar essa para... As duas que estão vindo aí para 10. Ah, eu acho também. A próxima, para mim, não teria que dizer. É briga para 10. Eu acho que não tem comparação entre o senhor Valdemar e a da Fernanda Gentil, que é muito foda também. É mesmo? Pô, o senhor Valdemar virou expressão que tá aí no dia a dia das pessoas. O senhor Valdemar é 10. É brigar por 10. Tá, então a Fernanda te põe na 9? Por enquanto, provavelmente vai cair depois. Provavelmente vai cair. Talvez ela caia para o 8. Eu acho que ela tá parecida com o do Casagrande. Deixa no 8, então. Já larga no 8. Já larga no 8. Porque, assim, é engraçado. É muito foda. Mas, cara, é menos requinte de piada, né? É, é um vergonha alheia. Alguém aqui já viu The Office? Eu vi a primeira temporada. Cara... Que dizem que é péssima, né? É, dizem que é a pior. Dizem que... Já vi gente dizendo... Eu nunca vi, mas dizem aí. Vê The Office, mas pula a primeira. Vai para a segunda. Eu falei, porra, meu moleque. Eu parei no... Você tá me referendando um negócio que já mandou pular a primeira. Mas a primeira tem, tipo, seis episódios. Eu parei no episódio do basquete. Cara, olha só. Na primeira temporada. É uma série que é toda calcada em vergonha alheia ao extremo. Tipo assim, eu via... Sei que os episódios assim, ó. Para me proteger. Tipo filme de terror. Moleque, isso parece uma cena da porra do bagulho, cara. Ela querendo cumprimentar um cara. Ela alonga o braço. Deficiência visual. Ela alonga o braço. Ela bota a primeira e depois... Aí ela... Acho que ela... Lógico mesmo que ela esqueceu. Mas aí ela... Seria assim. Eu já botei aqui. O cara não quer. Vou alongar. Ela alonga o braço. Eu acho que ele não tá vendo a minha mão. E ela fala... E ela tinha razão. Ele não tá mesmo. E ela não consegue... E ela tinha razão. E você sabe o que é louco nisso aí? Que é o tipo do cumprimento que não rola assim. Você tá numa bancada. Tem um convidado ali na poltrona. Você não vai esticar a mão. Tá longe pra caralho. Você se despegue do cara. Valeu, obrigado pela presença. Tamo junto. E segue a vida. E a parada que eu acho mais foda pra gente, como público, é... O DTV foi bem. Pensando em linguagem, né? Ele vai no cara. Você já entende que ele é um deficiente visual. Isso, só que isso complementa com o fato dela fazer merda. Porque tu percebe que ela tá fazendo merda. Se por um acaso é só câmera aberta, tu fala assim... Caralho, por que o maluco não tá apertando a mão dela? Como o DTV já tinha ido na fechada dele, tu já entendeu... Caralho, o que essa mulher tá fazendo? Quando ela faz isso aqui, ó, com o corpo, tu fala... Meu Deus, vai acontecer. Tá acontecendo. Caralho, caralho! Ai, meu Deus! Parece que tá em câmera lendo. Cara, é isso. Tu vai sofrendo junto, cara. Concorrente para o 10, o eterno senhor Valdemar. É. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Ah, por caralho! Irmão doido. Caralho, Valdemar, Valdemar! Por que Valdemar? A gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante ao Flamengo. Tá certo? São 10 jogos hoje. E o... O Valdemar... O Valdemar vai comandar pelo telefone. Fora, Valdemar! Fora, Valdemar! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu conversei com vários técnicos, eu não vou assumir. O Flamengo é uma bagunça. É, citar nomes com o Flamengo. É uma bagunça. E eu conversei com várias pessoas. O Flamengo é uma bagunça. Futebol é isso aí. É paixão, é polêmica. Cada um acha uma coisa. Mais a passeio do que nós. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele, cara. Não, não tem cara. Esse aí, meu Deus do céu. E o cara chega e grita assim. O Flamengo tomou uma bagunça. Claro, inclusive o fato dele estar lá na apresentação de um técnico. Mostra que ele faz parte da bagunça. Não, mas aquilo é após um jogo, não é? É verdade. É após um jogo. Ele fazia parte da bagunça porque ele não tinha que estar lá, porra. Torcedor não tem que estar lá na hora que o Flamengo vai anunciar, avisar que um técnico está chegando, porra. A carinha do camarada. Que isso, cara? Tu sabe quem é, Beto? O camarada que fala depois? Não, Vassoura. É o que fala depois. O Hélio... Hélio Ferraz. Super elite. É verdade, é o Hélio Ferraz. A carinha do Hélio Ferraz. Brincadeira. Cara, eu já fui, eu já bebi num lugar que o Valdemar chegou. Pra beber também, alucinado. Isso faz uns três anos. Ele já chegou no grau. Já, já, tá no outro lugar. Ele chega, ele não é mais chamado de Valdemar. Ele é o senhor Valdemar, depois dessa porra. Tá acreditado. Todo mundo tinha família no meio, todo mundo tinha família de senhor. Chegou o senhor Valdemar, é o senhor Valdemar. Ah, 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 chegou o Valdemar. Era assim. Pelo menos não gritaram fora Valdemar. É, muito forte. O cara começa, aí manda um... Ah, pro caralho. Aí, o cara começa, puxa um... Fora Valdemar, antes dele assumir, irmão. Trinta segundos depois. Trinta segundos dele assumir. É muito rápido, né? O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Ah, moleque, não tem um... E aí, beleza. Aí, alguém manda um... Trinta segundos, o cara é muito rápido. Aí, alguém manda assim, pra quem não tá contextualizando, alguém manda um... O Osvaldo vai comandar pelo telefone. Por quê? Porque o Valdemar é irmão do Osvaldo Oliveira. E era auxiliado o Osvaldo Oliveira. E ele já tinha no Flamengo sido... O Osvaldo tinha saído e tinha ficado o Valdemar. E aí, tava voltando o Valdemar. São duas frases, né? O Osvaldo vai comandar isso pelo telefone. E o Osvaldo vai comandar essa porra do sofá de casa. Exatamente. E ainda tem o Cícero Melo, toda hora assim. Que só pergunta rápida e direita. Muito bom. Por que, Valdemar? E aí, ninguém ouve. E aí, ele repete. Por que, Valdemar? Tem um quê de ator pornô. Ator pornô. Ator pornô também. E ele vai perguntando. Meu Deus do céu. Eu acho que esse, talvez, pode segurar pro 10 também, hein? Qual, esse? Galva versus Pelé. Sensação que eu tenho é demais pra jornalista, mas vai. Vamos ver. É. Ó, tá vendo? Ó, o Fernandinho, ó. Ó, o Fernandinho. Olha, tem o seguinte. O Chico tem que vir pra cá. Sabe? Porque você passou o jogo inteiro no meu ouvido. Eu sei o que estão dizendo. Vai, o Pelé não falar. Vai, o Pelé diminuir. Só se eu matar ele, cara. Tá, não. Saiu daqui só se eu matar ele, cara. Ele vem aqui e mete a mão no microfone assim, ó. Tum. Tum. E abre e fala, pô. Porra, quem contratou, sabe? Quem contratou, conversa, pô. Ô, Cirão. Você vai me enlouquecer, Cirão. Vai me matar, Cirão. Eu vou dar a camarreta na cabeça dele, pô. Cara, isso daí é brincadeira. É porque trata-se do Pelé, da narração e do Pelé do Pelé. Agora, assim, um ponto ele tem razão, sim. Quem contrata, precisa explicar para o cara como que deve ser o trabalho, o tempo de fala, combinar essas coisas com o cara, entendeu? Explicar como é que funciona a transmissão. Isso aí foi vazado quando? Isso foi na Copa de 94. Isso foi na Copa de 94. Isso foi vazado no início do século. É, foi vazado. É, alguns anos depois. Foi vazado no início do século. Eu acho que isso perde um pouco. Se fosse vazado, que nem o Rogério seria chato pra caralho. Tipo assim, foi perto ali, mais ou menos. Tá. Pô, isso foi anos depois. Foi anos depois. Daí eu tenho uma sensação que é... Isso é mais legal pra gente que trabalha. É. Eu acho que o público acha engraçadinho. É. A gente... Porque a gente se... É, entende. A gente entende. Por exemplo, eu sou coordenador de transmissões. Coordeno o Jorge inúmeras vezes. Eu e o Jorge, a gente vai entender muito. Porque no caso, eu seria o Cirão, falando com ele no ponto. E o Jorge seria o cara que estaria reclamando comigo, pô. Caralho, não sei o quê. Então, pra gente... É isso, pra gente, é mais engraçado, eu acho, pro público. O público é legal. Mas... Então, a parte mais engraçada, a parte mais engraçada disso, a parte mais engraçada disso, não rodou. Que é depois dessa fala, depois dessa trairagem, entre aspas, ele chega pro Pelé e fala, Pelé, ó, vamos fazer, vamos gravar, curtinho. Igual foi. É, eles fizeram uma gravação pro Jornal Nacional. Igual foi ontem, Jornal Nacional. Papum, papum. Aí o Pelé fala, eu gravo. Aí o Galvão. Tá legal. É isso. Essa parte é até mais engraçada. É mesmo. Essa daí é um pouco de uma... É pistolada. Essa aí é pistolada. É um pouco de uma trairada que ele fala assim. E aí que ele fala, não, eu fecho o microfone... E tem outra que ele fala, eu fecho o microfone dele. Ele vai lá, tum, abre. Ele já aprendeu a mexer. E a única pessoa que poderia deixar o Galvão assim, sem falar diretamente, é o Pelé, Tipo assim, qualquer pessoa mete aqui, o Galvão fala, não, não mete aí não. Porque era o Pelé, né? Pelé! Era o Pelé. E aí é outra coisa. É outra coisa que o Galvão, apesar de uma trairagenzinha, ele tem razão. Não é ele, Galvão, que vai administrar um convidado, o narrador, normalmente o narrador não é chefe do comentarista, né? É isso, claro. Normalmente não é. Até aqui, até teve uma situação que já foi, mas normalmente não é. Então assim, não é ele, Galvão, que vai administrar o Pelé. Ainda mais sendo o Pelé. Dois, 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 pode ser. Glenda xingando? Não conheço esse. Não conheço também não. Roda aí. Oi, bom dia. Terça-feira que vem tem convocação. É o primeiro teste de Carlos Alberto Parreira. E o repórter Tino Marcos trai notícias. Caralho! Ela achou que era gravado? Não, não. Alguém rodou o gravado errado. Alguém gravou, rodou o gravado errado. Tipo assim, ela gravou, errou, depois ela fez o certo, alguém contou o gravado errado. Por isso, o repórter Tino Marcos caralho. Por isso que nos primórdios dessa emissora aprendemos, com alguns vazamentos, inclusive, coisas que pouca gente conhece na VSR, mas a gente conhece bem, que microfone plugado é microfone no ar. Você está microfonado, você está no ar. É isso. O que pode acontecer? Já diria um grande hamburgente. É isso. Pode falar, o senhor está no ar. Está no ar. Alguém fez a minha... Aliás, aqui, aqui, cara, vai entrar. Não sei se a gente vai conseguir. É, porque ali estava muito claro. Para a história do esporte nativo. Eu tenho uma. Não, é que eu acho que... Não sei se vocês estão ligados nela. Que é desse negócio de gravar um negócio e rodar errado. Olimpíadas... O Brasil ganhou o direito de sediar as Olimpíadas de 2016. E aí, estava na dúvida. O Brasil vai ganhar, não vai. Tem que sair o envelope lá, não sei o quê. A gente fez dois VTs. Eu não fazia parte da empresa ainda, mas conheço a história. Tinha dois VTs. O VT que começava com... Brasil! O lugar das Olimpíadas, não sei o quê. E o outro era... Não foi dessa vez. O Brasil vai tentar de novo. Aí, está lá. Estamos transmitindo o evento. Sei lá. É do Rio! Aí tem o André. Aí mostra a imagem. Copacabana pulado. É do Rio! Explode Copacabana! Explode Copacabana! E aí, Copacabana! Caralho, não sei o quê. Roda o VT. Qual que você acha que rodou? Não foi dessa vez. Não, agora você está falando... Imagina eu que estava em Copenhague, só com o retorno de áudio. Eu não estava vendo. Eu estava no ar, falando, com a minha voz saindo, e só estava ouvindo. Estava tu e o André lá? Não, eu sozinho. E o André estava aqui? E o André estava aqui. E o André na rua, quando chegou lá e falou assim... Agora, vamos lá, vou roubar o VT. Aí eu ouço, não foi dessa vez. Eu falei, meu Deus do céu. Porque eu só estava ouvindo. Eu não estava vendo. Eu estava na redação. Eu falei, meu Deus do céu. Pô, esse de rodar coisa errada é louco. É, porque ali está muito claro, né? Ah, mas agora eu tenho que trazer uma informação para vocês sobre a Glenda, tá? Informação apurada pelo Pseudo. Estava ao vivo. É, isso é que eu falei. Isso é que eu falei que era ao vivo. E ela achou que... Enfim, ela tinha um... Parece que acontecia dela gravar, errar e ficar se cobrando, chateada e falar palavrão. Só que estava ao vivo e ela não virou a chave do gravado para o ao vivo. Mas é com essa sensação que saiu. Eu achei que era ao vivo. E ela pisa fundo, né? Mas vamos combinar também que essa entrada, no intervalo do sítio do pica-pau amarelo, para ela falar cinco segundos e chamar o repórter. Grava essa merda! Eu acho que esse aí é mais susto do que graça. Eu não achei tanta graça, não. É muito desistado, né, cara? É muito, cara. Eu achei engraçadinho. Eu acho que o bananão está muito abaixo. Eu acho que a Glenda tem que ficar acima do bananão. Eu acho que não. Eu acho que é muito mais... É a sensação de que o bananão também, né? Que isso, gente? Pô, o bananão todo mundo conhece, pô. Agora esse aí, ó. Esse aí, ó. Gente, eu não tiro o bananão da boca, gente. Anote para a retrospectiva do Laelie. Já temos quem? Já temos anéis. Dá esse anéis para ficar com os dedos. Bolão na boca. Bolão na boca. Gente, a gente tem que pegar o bananão. Todo mundo conhece o bananão. A gente tem que pegar o bananão e levar para cima. Não, eu acho que o Glenda teria que cair também, mas tá bom. Eu prefiro o bananão do que o caralho. Eu prefiro o bananão do que o caralho. Vamos, vai. Cajuru! Encarou. Cajuru mostrou. Tem personalidade. Você quer correr. Não, eu vou correr do quê? Não, eu vou correr do quê? Não, eu vou correr do quê? Eu quero correr do quê? Eu quero subir lá, rapaz. Você não é muito tão que eu. Mas você foi o seu cara que matou ele, rapaz. Que covade, rapaz. Vai ser alguém que participou. Você me chamou de burro? Você me chamou de burro? Você éeffusão, seu trouxa. Você me chamou de burro? Você está semelhante da televisão? Você é louco, rapaz. Eu sou louco. Ó o Fernando Migue. Primeiro você me chamou de burro. Eu sou jornalista. É того que eu fui na televisão. Não estou na televisão... Você não pode me chamar de burro. Eu». E você não pode me chamar de burro. E você não pode me chamar de burro. E você não pode me chamar de burro. Vão da mora ou não? 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 Cara, a demora pras pessoas salvarem o Cajuninho... Não, assim, é inacreditável. Não, não, não. Assim, a cautela deles pra entrar, porque assim, qualquer movimento brusco, então o Mitri chega devagarzinho, aí vem o Silvio Muitri também. O Mitri, que é diretor de Olimpíada, ainda é. Ainda é, Fernando Mitri, de porra. Ele chega e pergunta, Isso tá ao vivo? A pergunta dele, você pode ver o que ele fala. Isso tá ao vivo? Porque ele achou que não sabia se era verdade, se era ensinamento. Alguém chamou um break. Alguém chamou um break. Exatamente. Cara, eu acho que isso é muito histórico. Muito histórico. E a frase é, você não é homem, eu sou jornalista. É absurdo. Cara, é absurdo. Esse vídeo... E eu vou te falar, dadas as circunstâncias, o Cajuru não afrouxou não, Fio. Não afrouxou. Bravo. Bravo. Ele é bonito. Ele não ia sair na porrada. E outra parada, olho no olho. Se ele saísse, ia perder. Olho no olho. Não tem essa aqui, ó. Não é muito forte. E naquela assim, se o cara me mete a porrada, eu fico bilionário também. Puta que pariu. Porque não vai ficar, porque o cara não tinha... Mas não é só... Não, a menos que o suco matasse ele, matasse o Cajuru... Ou sequela braba. Ou uma sequela braba, ele ia ter muitos ganhos com esse suco. Claro. Não, mas aí, ele meteu... Apesar de ficar um tempinho. Tudo bem que essa música é desesperada também, né? Ele tá aqui, ó. Não, mas aí, calma. Tá bem, pô? Eu sei. Você adorou. Eu estaria correndo. Quando ele mete a cruzada de braço. Quando ele mete a cruzada de braço. Eu já tinha botado o galho dele faz tempo. Já tinha falado, não, realmente, o cara mereceu. Eu que sou covarde, né? Você não. Nota. Cara, eu gosto muito do Cajuru. É muito grande isso aí. Mano, eu acho que é muito significativo. É inusitado. É o Cajuru. Eu acho que, pra mim, é 9. Acho que pode segurar pra 10, né? Eu acho que pode segurar pra 10. Pode segurar. Segura. Mano, é muito significativo. Eu acho que esse da... Cara, Cajuru e o próximo... Eu acho que a gente vai começar a segurar muito pra 10 aí, caralho. Esse aí, pra mim, larga no 9. Vamos para o próximo, que provavelmente vai ter que segurar pra 10 também. Não tem como. Então, eu acho que... Essas coisas têm que ser um pouco mais... Respeitada. Acho que o direito do... O respeito é um direito do ser humano. Respeitar os... Porcaria. Olha o diretor. Olha o diretor de TV. Bom, eu me sinto ofendido. E ele hoje não é mais um atleta. É, como que me pertenceu. Mas você comentou isso no jogo de futebol? Você chamou o Vanderlei de empresário? Não, não chamei ele de empresário. Eu faço colocações no que eu acho. Quer dizer, é a minha opinião. Se ele gosta ou não, é problema dele e eu respeito. E se eu tiver que criticá-lo, eu sempre vou criticá-lo de uma forma imparcial e direta. É uma questão... É uma questão... É uma questão que você acha. É uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não, não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar é porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Você é mulher. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Você não vale nada. Você vale uma coisa. Eu valho muito sempre. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos baixar a bola. O Datena primeiro joga o... Então, esse vídeo começou do meio, né? Se a gente tivesse mostrado desde o início, começa esse vídeo com... Tá tudo bem. O Datena vai dizer, não, precisamos fechar o programa aqui, mas antes, rapidinho. Ô... Ô... Marcelinho, o Luxemburgo não gosta de você Ele queria o que? O Datenão Aí depois ele vem com a água Pra apagar o incêndio Se não são as consequências dos meus atos Tem mais Eu já tirei mulher do seu quarto O Luxemburgo fala Já tirei mulher de dentro do seu quarto E no final o neto apazigo O neto fala Gente, não sei o que Um vídeo que o neto tá apaziguando E porque a frase Você é safado A frase é Nunca provaram nada E nunca vão provar Tipo assim, é que eu não fiz Eu não queria provar E tem as coisas do memezinho Se você vale alguma coisa Eu valho Eu te conheço como cidadão Há muito tempo Você não vale nada Foi um ensinamento da conjugação Não valeu, pô Muita gente aprendeu aí Eu valho Vamos lá Qual é esse aí? O Milton Caralho Ah É o Milton Gente, pô Vai ter que O Cajuru não tá nesse hall não, cara Não sei Calma, calma Calma, roda aí Vai, vai E o Tricolor Espera poder contar com o zagueiro Apenas em agosto O São Paulo também está perto De acordo com o atacante argentino Milton Caralho Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca Também pra falar, né? O nome dele Agora se vira Milton Caralho Tem vinte e seis E ele passou Se vira Se vira Você falou com entusiasmo Ele defende o Tijuana do México Eu quero Pô, é que acabou antes Mas no final Tem um fantástico O que que o São Paulo vai fazer com a gente? Não, eu quero Para Pô, desculpa, gente Tá falando de coisa muito histórica aí Ah, não Esse é foda Sabe qual é a parada? Esse é foda Esse Representa muitos, né? É, pô Esse não é Não é o Milton Caralho É o Milton Caralho É o Pica-Mole É o Pica-Mole É o viadinho É tudo Goleada da China É o Milton Porra, amigão Porque o amigão forçou na entonação Para falar É, é óbvio É, 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 é Ele respira Não, o detalhe Quando ele está Detalhe o seguinte Detalhe desse vídeo É que quando ele ainda está falando a notícia do zagueiro Ele vê que o nome está chegando Ele já dá uma rateada Que ele já estava se preparando uma merda Não, no V3 ele circulou Ele está Ele está Ele está ali no Tom Ele está ali no Tom Quando ele vê o caralho vindo embaixo Ele já deu uma meia trava Porque ele já estava se preparando E o Antero está de cabeça abaixo Não, que ele já sabe Porque o Antero também tem o texto ali O Antero falou assim Se eu levantar a cabeça Eu vou atrapalhar o amigão Só que ele não imaginava Ele não imaginava que o amigão fosse com toda a intensidade A palavra do futebol que está em moda Foi com muita intensidade O amigão quando veio Viu o caralho vindo Ele se saiu do caralho Quando ele surgiu dali embaixo Ele estava olhando em cima O caralho subindo Exatamente O caralho subindo Quando ele viu o caralho subindo Ele já começa a descontrolar É um absurdo E só para constar Eu vou repetir o corraio Então é que a parada que o Certeza falou É muito verdadeira Tem vários desses vídeos Que são momentos únicos Aliás, todos aí são momentos únicos Antero e Amigão faziam isso todo dia na televisão brasileira Era você ver um programa que você saberia de informações do futebol Porque são jornalistas absurdos Mas você também daria risada, tá ligado? Era um stand-up junto com informação Era espontâneo, era divertido Eu assistia o SportsCenter todo dia pra descartar E vão aqui o nosso desejo que os dois estejam sempre bem Porque merecem tudo de bom E só para registrar Para mim é o meu 10 aço É o seu 10? Pô, é o meu 10 também, sabia É o meu 10 aço É o meu 10 também Nós vamos segurar e depois a gente conversa Só tem competição pra mim com o Valdemar Eu acho assim E só para registrar A gente botou esse do Amigão Porque tem um outro histórico do Amigão Que é quando ele sai do Linha de Pass Isso aqui que vocês estão sentindo e ouvindo é um trovão É um trovão O pau está quebrando lá fora O seu voo não sai hoje O seu voo atrasa, fica tranquilo Mas só para constar A gente tem um outro momento que a gente acabou tirando Que já tinha um do Amigão Que é aquele coisa clássico do Linha de Pass Que o Amigão preparou a pauta do programa E do nada o Trajano fala Vamos falar de Palmeiras de novo Eu não aguento mais falar de Palmeiras Aí o Amigão fica puto Ah, não aguenta mais Então tá bom Aí tira o microfone e sai andando E aquilo gerou Paulinho, Paulinho Virou uma frase do Trajano O que que é isso, Paulo? Quando ele passa assim Volta aí, Paulinho Aí o Juca Gifuri Paulinho, volta aí, Paulinho Volta aí, volta aí E o diretor de TV também Mais um maravilhoso Cortou para geral Para aparecer o Paulo Soares Que não é uma figura, digamos Mirrada, né? Uma figura Que passa batido Não é um cara fino Passando no meio da câmera Então assim E a gente não botou Porque já tinha um outro Que esse também era Esse é muito bom Numa segunda edição Esse tem que entrar Esse é muito bom Vamos lá Vamos para o próximo Qual é esse aí? Rogério Cerno, né? Esse é o... Ah, não estou ouvindo Um Milton, caralho Exatamente Tipo isso, fala lá E não, melhores momentos Boa noite, Milton Eu não estou ouvindo Um caralho do que eles falam, hein? Olha o Roger Moleque O Roger é bom pra caralho Eu não tinha visto o Roger O Roger é absurdo Caralho O Roger infarta, amigo Puta de mario O Roger é bom pra caralho E ainda está cresceu, irmão Troca de passes Está no telão, irmão Está no telão Avisa lá que eu não estou ouvindo Um caralho Quer saber? Vamos fazer o seguinte Microfone plugado É microfone Mas eu acho que... Já vamos fazer o seguinte Do sete pra lá Já bota tudo pra frente Ah, é Porque não tem muita coisa Pode puxar o Galvão pro um Pode puxar o sete É, o sete Eu acho que esse está alinhado Com esse programa Está uma porra É, e a gente escolheu Esse do Milton, né Da minha família A gente também resolveu Escolher esse E a gente escolheu Porque não tem o Rogério Cern É chato pra caralho É Que é até mais famoso que esse É Qual que é o do Rizek? É ele e o Rizek É ele e o Rizek É ele e o Rizek Milton Leite e André Estou muito bom, cara Muito bom Não estou ouvindo um caralho E esse programa está uma porra Seis Eu fecho Outro o quê? Outro aí A gente teve que fazer um mata-mata Pra descobrir qual O do trem bala Que é bacana E aí A pistolada Contra o Ceará Foi o vídeo escolhido O homem mau Vamos lá E me chamou a atenção Do Tiago Nunes Numa palavra Que vocês não observaram Eu tenho formação acadêmica Pra gente Ótimo Aí eu pergunto Se tem formação acadêmica E o time todo E o elenco do Ceará Já passou no Enem? Olha o dedo Do trem bala E girando Pô, é muito paro Ele preparou essa Na noite anterior Pô, olha, pô Eu vou destruir Eu vou cravar o Enem Pô, homem mau É sacanagem Cara, esse é da mesma família Eu acho Do amigão No sentido de Isso era O conteúdo do cara Entendeu? É Tipo assim Não foi um erro Não foi uma coisa que escapou É muito bom isso É o conteúdo Não sei se a galera de casa sabe A gente tinha um canal Antigamente chamava Esporte Interativo Nordeste E o trem bala Fazia parte da nossa grade É isso O trem bala foi esporte interativo Durante anos Durante Uns dois anos Dois anos O trem bala Foi quando eu entrei O primeiro programa que eu coordenei na casa Foi o trem bala O trem bala Ele durante anos foi programa Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil Isso Feito lá em Fortaleza Na mesma TV onde eles continuam fazendo Só que numa parceria Esse conteúdo ia pro esporte interativo também É dos nossos É nosso É nosso É nossa história Cara, se chamar homem mau Já é Qual o seu nome artístico Homem mau Qual o seu nome profissional Comentarista esportivo Homem mau Corte O corte direto Olha o 10 Nota, nota, nota 7 7 Manobra ali pro 7 Patrick de Paula Ah Esse Vai Vai A polícia federal encontrou 600 quilos de maconha Hoje em seropédica Na baixada A droga Tava escondida Num caminhão baú Que vinha de São Paulo Pro Rio A ação contou com o apoio Ninguém tira Ninguém tira Demorou muito Cara Ninguém tira Porra Na época os torcedores Botafoguetes Ficaram putos Só que cara Eu gargalho Eu tava vendo O televisão Você viu na hora Cara eu gargalhava É o RJTV É o RJTV 600 quilos de maconha Porra E o cara subiu da escada Do Nilton Santos Felizão Com a camisa do Glorioso Aí depois Continuou rodando Não Contração da história Do clube E continuou rodando Depois aí tem uma dancinha Ele faz uma dancinha Fica bem uns 20 segundos De imagem Que isso Que demorou muito Fica bem uns 20 segundos De imagem É surreal Esse é inacreditável 600 quilos Isso é inacreditável Pra mim Pra mim Esse é o único Dos que vem a sequência Que poderia brigar Com o Galvão e Pelé Tá Pelo zero Pelo zero É o único Pra mim é o único Porque eu acho assim Engraçadinho É Muito inusitado Mas como eu acho Que Pô Eu acho que o Galvão e Pelé Tem um Que a mais de ser Galvão E Pelé Esse é o meu zero Pode ser Pode ser É um zero Que eu acho Engraçado pra caralho É bom Bom zero Bom zero Bom zero Mas é mais uma coisa Do jargão jornalístico Da gente falar Olha a cagada que fizeram Do que de fato É Mas o público Mesmo sem ter essa visão Que a gente tem De que é uma falha técnica Porra O público se mija Mas ao mesmo tempo Também tem muita gente Que fica revoltada De ser Porque você atribui A imagem de uma pessoa Que não tem nada a ver A imagem do clube Porque aí o Botafoguês Falou Porra Você vai associar Com o tráfico de drogas Mas tem um ponto positivo Mas óbvio que não foi dolo Não foi maltenção Tem um ponto positivo Pra esse Da parte do ser engraçado Que ele gera print É O Galvão e o Pelé Não tem print Esse tem um print Tem um print com um GC Embaixo 600 quilos de maconha E um print de pau Não é que depois Tem uma dele Dançando de óculos Juliette Ele tá aqui assim 600 quilos de maconha Bom Ah Esse é muito Apresentação Apresentação Esse é muito do cara Meu Deus do céu Vai Paulão desmaio Espera que no trabalho Dia a dia Eu possa demonstrar O meu Meu valor Está dispensando O meu trabalho Coitado Cara isso parece fake Ele diz Tão bizarro Tão bizarro Isso parece fake Coitado cara Coitado Coitado Cara como é que o cara Desmaiou Em câmera lenta Foi um peso tão grande Pro cara se apresentar No São Paulo Não Mas eu me lembro Que eu já trabalhava Nessa época Eu subia essa notícia Num portal que eu trabalhava E qual foi a questão Ele veio se eu não me engano De Mojimirim Que é meio Que é meio afastado É Mojimirim é mais distante Eu subia essa reportagem No site do campeonato brasileiro Da época E aí exatamente isso Ele veio sem comer E aí Para fazer os exames Vem dirigindo Cansado Eu acho que se ele desmaia Normal Tipo Batista Seria engraçado Ele desmaiar com a mão No bolso É foda A mão no bolso É foda Parece que é fake Parece que é uma pegadinha E vai devagarzinho Porque tem um vagabundo Tem um vagabundo do lado Que bota a mãozinha nele Para segurar e solta Ele fala assim Vou te ajudar a cair aqui No momento que você caiu Eu te larguei também Foda-se Parece que é fake Parece que é uma pegadinha Ele desmaia falando O Batista desmaia cabeceão Na prancheta Ele desmaiar E vem outro Que vai desmaiar sambando Nota Nota para o Paulão Para mim é sete É sete E já existe Uma faixa no Morumbi Paulão desmaio Que é ele desmaiado Com a mão no colso Não, não, não É sério Não, não Que isso É sério Existe a torcida Paulão desmaio Isso é verdade Eu já vi Mais de uma foto Que loucura Paulão desmaio Da Karsug e Maria O grupo que eu sou parte Faço parte também Eu escrevi Faixa tem Tem mesmo Que que é isso Os caras são doentes Não é possível Os caras são doentes Que isso Falando em desmaio Próximo Não, brincadeira Mostra na tua câmera Rapidinho lá Outro desmaio Vai, vai Agora roda o PVC Aí, vai A questão é quem seria Esses desmaio Não tem desmaio no mercado Para fazer isso Lembrando que o Edu Tracena É Faz, né A dupla titular Com o Gil Em tese Ele não foi testado ainda É O Gil Não tem Conseguido Não tem um parceiro O suficiente A gente vai Para um rápido intervalo Daqui a pouquinho Voltamos aqui Com o Rodada Fox Irmão Dez E o NETV Com ele no pico Estava lá no pico E o Gil É curioso, né Tu vê Quanto tempo o Gil Já saiu Já saiu Já saiu Você fez essa Não, sério Estranho Está desidratado Porque PVC Normalmente tem muita água Você fez essa Que pariu Essa aí Eu acho que Não vai para nota baixa Porque dá mais angústia Dentre os desmaios Esse é o maior desmaio De todos Ele é maior do que o do Batista É porque ele provoca Aquela agonia O do Paulo Eu acho que é maior Não, é porque A duração Ele tentando manter O raciocínio Ele luta Ele luta para manter O raciocínio Para manter o corpo dele em pé E você vai ver Que ele não consegue Ele não vai conseguir Você está vendo Aquela angústia Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Porra, desesperador É isso Tu está vendo o cara Porra Sambar, pô Ele sambou Em tela Desesperador Para mim ele é a maior Desmaios de todos Para mim ele é nota 8 Cara Eu acho que pode alinhar Com o Paulo desmaio Tá bom, pode ser É, também acho Tá bom, fechou Dois grandes desmaios Cara, desmaias Tem culpa geral, hein Próximo Todo mundo tem culpa Tem culpa o CNM Tem culpa o Daronco Tem culpa o VAR Tem culpa o Abel Tem culpa o Dorival Os jogadores Tem culpa o Cuca Tem culpa a Leila Tem culpa o Lange Todo mundo Todo mundo alimenta esse calmo Cara, ninguém Cara, se isso fosse A senhora TNT Sports Brasil Não, tinha dado merda Já tinha dado merda Olha esse cara, cara Olha esse cara faleceu Daqui do meu lado Se isso é no último lance Aqui, você imagina O cara tá morrendo Não, cara Não sei quantos Cara, ninguém No dia que o VSR Foi você que falou Do Tá dando de 4 Tá de boa Tá tomando de 4 Tá de boa Já tem o Formiga O Formiga já fica aqui É, ele Olha, eu tô Melhor do que o Zada É, exatamente Pô, lá tinha dado merda Esse é o Pedro Pedro Ivo, né Pedro Ivo Um baita repórter Muito bom É do Rio, né É do Rio É do Rio Eu acho que a nota Abaixa um pouco Abaixa consideravelmente Porque ninguém vai na dele É Ninguém vai na dele assim Ninguém ri Ele não teve ajuda Dos imbecis, né Ele não tava acompanhado De imbecis Exatamente Ele quer ser acompanhado De imbecis Igual a gente Infelizmente Na terceira Já não A terceira acabava Quando ele falou Culpa pro CNM Pro VAR Pra CBN Ali já tinha acabado Quando chegasse Na Leila Aí fulgo Não, não ia o resto Na terceira já tinha ido Pro cacete Mas qual é a parada Eu acho Foi na SPN essa porra Foi na SPN Aí a SPN errou Em contratar um cast Maduro Porque não era pra ser Era pra ter alguém Idiota É isso E o mais bizarro aqui Tem, tá Não, ali Que é a Mariana Spinelli Que é Fernando Campos Dumenezes Dumenezes Se é o Dumenezes Pô, se o Dumenezes Donaram aqui Donaram foi criado aqui Eu acho que se o Dumenezes Estar na coisa Não acabava o programa Eu acho que vai dar nota 1 Nota 1 Que isso? 1, 2 No máximo Ah não, gente Não, gente Pô, pro nível dos Ninguém vai junto Ninguém vai junto Pô, mas o público riu De cima já, porra Vai a nota 5 É, 1 Vocês estão muito rigorosos 5 5 5, acho que vai Pô, mané 1 Então, coloca Bota o cu Pra todo mundo aí na casa E o nosso Caso B, hein E qual é o dele? Pô, isso aí Você vai ver O nível do Flamengo Hoje é muito bom Tá Mas traz o Real Madrid Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid Pra jogar Série B aqui Eu afirmo com vocês Que ele não ganha Gente, pelo Gente, pelo Era o Benja Que tava junto Era o Benja Sabe o que é o mais maneiro Desse vídeo Que ele já é muito bom? Ele tá falando do Flamengo Antes Que não estava na Série B Tipo assim Isso não faz lógica O nível do Flamengo É muito bom Mas traz o Real Madrid Pra jogar na Série B Caralho Qual o sentido isso? Qual o sentido? É igual a gente Tá falando assim Cara, olha só Melhores comidas Não, o Estrogonofe Olha só Fantástico Mas traz aqui O Roberto Carlos Pra jogar de ponta direita Não resolve Não resolve Caralho Não tem nada com nada É, e o fato do Carlos Alberto Ter entrado em colapso mental Depois de tomar caneta Num jogo fez vivo E aí acabar com a carreira da televisão Isso me destrói E me alimenta também Ao mesmo tempo Exatamente É... Eu... Caralho, mano É porque Vamos falar de nível técnico Também virou uma expressão Virou uma expressão Pô, nota 8 É 8, pô É 8 Então vai ter que reorganizar aí Agora vamos ver a briga do 10 É, já tem que... Cada um escolhe o seu 10 Não, mas já tem que reorganizar Porque não vai caber É, não vai caber Todo mundo na 9 ali Calma, calma Fique calmo É? Fique calmo Então vai escolher o 10 Tem que ser por último, não? Não necessariamente É, pô Não necessariamente Jorge que manda Jorge apresentador Jorge manda Não Cara, eu já Eu tenho o meu 10 Eu tenho o meu 10 O meu 10 é o Valdemar O meu 10 é o Milton Milton, caralho Milton, caralho O meu 10 também é Valdemar Puta, Pseudo Você vai ter que resolver o meu 10 Não, dito isso Lucha e Cajuru já não tem chance, né? Já não tem chance Já acabou Fica no 9 Quem não fica no 9 E aí vai ter que descer todo mundo Eu acho que o Cajuru cai O Cajuru cai O Cajuru não cai Cara, a gente, perdão O União fazendinha Hum, é Ah, é Tá introduzido É, é, é verdade É verdade, é verdade É verdade É porque a gente gargalhou pra caralho Bota o União fazendinha pra baixo de novo Já bota o Não, pra mim é Milton Leite na 5 Milton Leite na 5 Tá É Homem mal Homem mal, pô. É homem mal, pô. É porque eu acho que os desmaios tem que ficar juntos. Os desmaios são... É, tá, homem mal, tá bom. Ah, eu discordo. É? Eu acho que os desmaios são muito iguais, pô. Os desmaios são muita coisa. Cara, mas o homem mal é muito bom porque a associação que ele faz, o cara diz que ele tem uma coisa acadêmica, ele diz que o jogador não passou no Enem, cara. É de gênio. É de gênio. Bota ali lá. Eu votaria no PVC para a 6. Cara... Porque ele dá muita angústia. Para mim, o PVC. O votar para a defesa inteira Eu acho que é a mesma parada, pô. É que o outro entrou na festa. O narrador, ele melhora muito. É maior o momento por causa do narrador. É isso, é verdade. É maior o momento. Eles podem ter até a mesma natureza de quinta série, mas o narrador dá um brilho na parada, né? Eu não sabia que você era fera. Então a gente pode botar o União Fazendinha na frente ali, no 6, de repente. Pô, vai cair do 9 para o 6 direto? Ah, mas é que passou. É porque a gente se empolgou muito com o União Fazendinha no início. Mas sabe quem gosta? Não foi nem na televisão. A gente vai assumir que se empolgou muito com o União Fazendinha. Ah, mas eu acho, por exemplo... Pô, a Fernanda Gentil é muito engraçada. Pô, mas eu não dou tanta risada quanto... Então vamos trocar? União Fazendinha. Então vamos trocar? Então, mas aí eu acho que o desmaio dá menos risada ainda. Tá bom, então vamos lá. PVC no 6, Gentil na 7, e a defesa inteira do União Fazendinha no 8. Eu não sabia que você desengolou a parada. Pô, você sabia que você era nervoso. É brincadeira. Pega um, pega geral. E agora o... E agora o Pseudo vai decidir. Pseudo vai decidir. 2x2 entre Valdemar e Milton Caraglio. Valdemar e Milton Caraglio. E Pseudo... Já resolveu o problema da tua caixa de som aí ou não? Agora você vai ter que falar, velho. Eu acho que resolveu. Resolveu. Olha aí. Traga bons argumentos, hein, Pseudo. Traga, não é igual da outra, não. E você se tá livre, eu vou te ver embora. Ih, olha a crise, hein. Silêncio, silêncio. Cara, o Valdemar é lendário, tá? Ih. Mas o Valdemar... A graça do Valdemar não é o Valdemar. É a galera atrás. Certo? Aham. Ele entrou por isso. Só que a dupla Amigão e Antero, ela representa algo muito maior do que isso do Valdemar. Então eu acho que eles merecem o 10, porque como duplas são fodas, esse momento é muito foda, e todo momento do Amigão e Antero você vai dar risada. Não tem um que... Conjunto da obra. Uma salva de palmas, inclusive, para os dois. E para o Pseudo. Paulo Suárez. Obrigado para o Valdemar do que fez melhor. Fez melhor dessa vez. É isso, cara. Eles representam... Esse vídeo representa... Eu já vi um vídeo de meia hora dos dois assim, em sequência. É muito bom, cara. É muito bom. É uma sintonia da dupla, né, cara? É um encaixe que foi, porra, mágico. Foi muito legal. Obrigado a Deus por ter visto o Amigão e Antero. E o melhor é quando o Amigão, antes de começar, já falha. Não vai começar que eu não vou conseguir. Tem umas que ele fala. Não começa. Deixa eu começar a ler. Deixa eu começar a ler primeiro. Luiz Picamoles, o cara está do lado e fala assim. É um grande jogador. Mas não acabou. Não acabou. Não acabou. porque ficou fora da lista original e nós, há tempo, percebemos. Esquecemos de colocar um vídeo aí que vai receber uma menção honrosa ao final do programa. Ah, é? É. Neto. Está no ponto já? Ah, é o pão. Pão. Ih, vai bagunçar tudo aí. Vai zoar. Mas, como foi uma falha nossa, nós vamos ter a possibilidade de colocar alguma nota com quatro. Ah, bom. Entendeu a mesma coisa da outra vez. Vai no nove. Vai no nove. Roda. Vai, roda. Tudo bem, vocês vêm cada dia com o carro. Ganha 500 pau por mês. A torcida ganha quanto? 800. Reais. Reais. Vocês estão de brincade. Vocês têm que ter vindo a pé comendo aquele lanche que eu comia. Pão. Aqueles pãos Seven Boys, né? Que é aquela marca. É Pumas, né? Pão de forma. Pão de forma. Aquele queijo que já estava há uma semana lá, que estava grudado. Curtido. Para tirar, rapaz. Parecia até gorgonzola. E o presunto, aquele presuntão. Não é um presunto sadia, não, rapaz. É presuntão. Vocês estão de sacanagem. Vocês vão perder. Vocês não correm. Para não falar outra coisa, para não tomar processo, para não ser. Aí o Flávio Adalto, o Alessandro, vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seu Serruela. Seu Zorinhudo. Vocês vão perder o campeonato para o Palmeiras. Aí vocês sabem quem vai aguentar? Eu. No meu condomínio, esse cabelo de boneca vai mexer o saco. Aí sou eu que vou aguentar. Aí lá no meu condomínio, os caras aí chupam a neto. Eu não jogo mais. Não sou eu que jogo. São vocês. Seu Zé Ruela, desgraçados. Eu que tenho que aguentar chegar na band aqui, o porteiro. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu que tenho. Eu sou eu que sou culpado. Eu que perdi o jogo. Não tem como, cara. Cara, eu vou te falar. Isso é um 10, gente. Eu vou te falar. Isso é um 10, gente. É muito foda. Cara, eu... Pô, dá pra... No 10 poderia ser 2? Não. O 10 é... Você pode colocar uma a mais? 4 por nota. No 10 poderia ser 2? Nós vamos colocar... Porque, assim, se a gente vai premiar o conjunto da obra do Amigão Loteiro, tem que premiar o conjunto do Neto. Nós podemos trocar o 10. Podemos trocar. Caralho. Eu vou abrir esse pra 10. O 10 é... O 10 é um só é a cláusula pétrea deste programa, né? É, não pode... Essa aí. É a cláusula pétrea. que a gente pode mexer. Exatamente. A gente não tinha colocado nada no Neto até agora. Não tinha botado nada. Caralho, ainda bem que a gente correu atrás. Neto no 10. Que também merece salva. Eu amo! Eu te amo, craqueiro! Inclusive, recentemente, a gente fez um vídeo no de sola no dia que o Neto perdeu a cabeça, né? Foi o dia falando do Neymar. O Neto tem isso, né? Do xixi do... É. O Neto é 0 a 100 em um estalo, pô. E depois pediu desculpa. É, pediu desculpa. Talvez é o que esteja faltando pro Botafogo conseguir uma dinastia dentro do futebol brasileiro. Um vídeo seu nessa pegada aí. Nessa base. Eu penso nisso. Eu penso nisso. Só que o Neto tem muito mais voz que eu, né? É. E ele já jogou. Eu não posso falar um jogo mais. Eu nunca joguei! Porra! Mas é zoado pelo porteiro. É. E aí, certeza? Tá foda esse Botafogo, hein? É zoado. Cara, sabe o que é o mais bizarro? A gente tá gravando isso aqui e isso aqui vai sair daqui a um mês. É. Caralho, mas o que aconteceu? De como o brasileiro vai estar. Hoje, ó, a gente tá gravando o último jogo que teve o Botafogo foi Palmeiras 4 e o Botafogo 3. Isso. Nós não sabemos como está o mundo agora. O Botafogo já pode ter caído para a zona de rebaixamento ou já tá levantando a taça. Ou já é campeão. Se o Botafogo tiver perdido esse título... Fica saudade desse tema. Muito legal ter você aqui na Terra com a gente. Pô, rapaziada. É um vídeo posto. É um vídeo posto. É por isso que a gente gravou o programa com um mês de frente. Eu autorizo o TNT. Pode usar. Tá tranquilo. Tranquilo. Fala aí, propostaridade. Qual será o cenário daqui a um mês, certeza? Fala aí. Quero saber. Nós estamos gravando no dia 3 de novembro de 2023. Qual será o cenário... Não sei quando isso aqui vai sair, mas qual será o cenário? Que seria a data original do fim do brasileiro. Vai estar faltando um jogo. Ou seja, 3 de dezembro é a última rodada do brasileiro. 3 de dezembro é a rodada 37. É, é. Pseudo, qual é o dia exato? O campeão brasileiro acaba dia 6 de dezembro. Caralho. O Botafogo vai ter chance ainda de ser campeão brasileiro, mas não vai ter vencido ainda. Vai ficar pra última rodada? Eu acho que vai. Pro dia 6 de dezembro. Seguirá líder. O Botafogo continuará líder. Ah, não é. Vai ser líder. O Botafogo será líder no dia 27. É 27 de dezembro. Mas não terá sido campeão. Ainda não vai ser campeão. 27 de novembro. Vai depender do jogo contra o Inter. 27 de novembro, né? Que barbaridade. Se não for isso, eu devo ter jogado a Ponte Rio do Herói. Não passamos. Semana que vem nos vemos toda terça. Tem mais um de Sola 10, 11 da manhã. Pooou! Zé Ruelo!